Consta nesse documento, não sei se o senhor chegou a verificar, uma rasura. O número 174, correspondente ao triplex, nesse mesmo edifício, foi rasurado. Em cima dele foi colocado o número 141. Isso foi objeto de um laudo pericial da Polícia Federal. Eu posso lhe mostrar o laudo aqui, se o senhor quiser dar uma olhada. Quem rasurou? É, isso não está identificado. Eu também gostaria de identificar quem rasurou.